Você já se perguntou o porquê comemos peru no natal? E qual é a diferença entre o chester e o peru? O peru é uma ave de origem norte-americana, e o consumo dessa ave cedeu origem pelos nativos desta região. Mas foi somente em 1621 que tudo começou, quando os nativos decidiram servir peru no dia de ações de graças, a comemoração que celebra a boa colheita de peregrinos e nativos americanos da época, tornando-se assim um prato obrigatório desta comemoração até os dias de hoje. Quando os espanhóis foram até a América para colonizar o México, conheceram o peru, e acabaram levando-o para a Europa, onde o consumo de aves nobres era muito comum. A partir daí, ele começou a ganhar muita popularidade no continente europeu, substituindo até o cisne na Inglaterra em comemorações. Com o tempo, essa tradição foi sendo incorporada à ceia natalina dos brasileiros por conta dos imigrantes que aqui chegavam. A inserção do peru nos continentes europeu e americano, incluindo o Brasil, na data do nascimento de Cristo, acabou fazendo com que a janta de natal passasse a ser considerada uma ceia, um ritual que passou a ser entendido como símbolo de sucesso devido à abundância e fartura da refeição. Mas e o Chester, como ele surgiu? O Chester foi criado nos anos 80 pela Perdigão, para ser uma alternativa mais barata ao peru. O Chester não é o nome de um animal, mas de uma marca criada pela própria empresa. Ele é fruto de um cruzamento de linhagens especiais de aves. E em 1979, a empresa comprou um pacote genético que permitiria introduzir a criação dessas aves mais robustas no Brasil. Segundo a assessoria de imprensa da Perdigão, 70% da carne é concentrada no peito e coxas. Com o processo de melhoramento genético, as características importantes que dão identidade a aves são melhoradas, geração após geração, e transmitidas aos filhos. E então, qual é a diferença entre eles? O que diferencia as duas aves é um princípio básico. São animais de espécies diferentes. Chester é um frango de uma raça com grande concentração de carne no peito e nas coxas. O peru tem outras características. Também é uma ave grande, mas sua carne é muito mais rígida do que a do Chester. Em comparação ao frango comum, o Chester tem seu sabor muito mais marcante. E então, se gostou, curta o vídeo e siga a expedição. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.